Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Vamos para a nossa última classe de palavras. Já estudamos os substantivos, os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os verbos, os advérbios, as preposições, as conjunções e hoje vamos estudar as interjeições. Assunto bem fácil. Então, encerramos as 10 classes gramaticais com este vídeo. Claro que esses assuntos não se encerram em alguns vídeos, mas busco sim de ser objetiva, de forma que você consiga, em alguns minutos, ter uma compreensão melhor sobre o assunto que você está estudando. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos sobre as classes de palavras, depois é só procurar aqui no canal, beleza? Então, o que é interjeição? Interjeição é uma classe gramatical invariável. Ou seja, que assim como as conjunções, as preposições, os advérbios, não mudam, não flexionam. A interjeição tem a função de exprimir emoções, sensações, estado de espírito ou apelos. Podemos dizer que as interjeições são frases resumidas. Por exemplo, quando dizemos, ué, queremos dizer, eu não esperava por essa. Então, ao usar as interjeições, resumimos as frases. Neste exemplo, resumimos para uma única palavra, beleza? As interjeições são pronunciadas com a entonação especial, que se representa na escrita com o ponto de exclamação no final. Veja alguns exemplos de interjeições. Bravo, bis, droga, silêncio. Veja que bravo e bis são interjeições que indicam aprovação para algo de muito bom que aconteceu. Já a interjeição, droga, indica raiva, descontentamento. Silêncio é uma interjeição que expressa pedido de silêncio, que a pessoa fique quieta. Perceba que nesses exemplos, as interjeições estão sempre seguidas do ponto de exclamação. Então, essa é uma característica das interjeições. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder as próximas aulas. Combinado? Seguindo, as interjeições são classificadas de acordo com o sentido que exprimem em um determinado contexto. Desse modo, uma mesma interjeição pode exprimir várias emoções. Vamos ver alguns exemplos. Interjeições que indicam admiração ou espanto. Oh, caramba, oba, nossa, meu Deus, céus. Interjeições que exprimem alegria. Viva, oba, que bom. Interjeições que exprimem aplauso. Bravo, parabéns, muito bem. Interjeições que indicam saudação. Oi, olá, adeus, tchau. Interjeições que exprimem desejo. Oxalá, tomara, pudera, queira, Deus, que me dera. Existem muitas outras interjeições que exprimem outras emoções. Depois você procura aqui na internet. Comente depois aqui embaixo qual interjeição você mais usa em seu dia a dia, beleza? Por último, vamos ver rapidamente a locução interjetiva. E como toda locução é o conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de interjeição. Você deve ter notado que algumas locuções interjetivas aparecem nos exemplos anteriores. São elas. Meu Deus, que bom. Muito bem. Queira, Deus. Quem me dera. Perceba que meu Deus, que bom. Muito bem. Queira, Deus. E quem me dera são formados de duas ou mais palavras. No caso de quem me dera é formado de três palavras. Que tem valor de uma interjeição. Eu poderia substituir, por exemplo, meu Deus por nossa. Que é uma interjeição. Poderia substituir também a locução interjetiva. Que bom. Pela interjeição oba. Assim acontece com as outras locuções interjetivas. Que sempre vão ter valor de uma interjeição. Bem fácil, né? Então, por hoje é isso. Espero muito que ajudaram você a compreender melhor as interjeições. Atenção aos contextos em que as interjeições com locuções interjetivas são inseridas. Pois, como vimos, uma mesma interjeição pode exprimir várias emoções. Ok? Se este vídeo ajudou você de alguma maneira, deixe um like para eu saber. Deixe seu comentário, dúvidas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E vamos terminar o vídeo com uma interjeição que eu sempre uso. Tchau!